O Volta Redonda é campeão da Série C do Campeonato Brasileiro! Agora, Redonda, Série B, com o status de verdadeiro campeão! Três histórias mostrando que a alma do futebol vive em cada chute, cada defesa e cada goça de suor deixada em campo! Boa invertida pela direita, Diogo Batista, aos 10 minutos do segundo tempo, cruzamento na área Ítalo de primeira, sensacional a defesa de Jean Drosny! A finalização foi ótima, mas a defesa foi espetacular, uma das maiores da competição! Leitura do movimento da finalização do atacante adversário, Jean Drosny, defesaça! Três minutos, vamos até os 48, Vinícius Leite virou de frente, tentou individual, lindo lance, bateu cruzado, bola desviada, Jean Drosny, espetacular! Parece que ele tem um braço reserva, né Gonçalo, que ele tira ali na hora que precisa, já é a segunda vez que o Jean Drosny faz uma defesa que eu vi gol, ali com desvio, matou o goleiro, pensei... Williams, na verdade tentava, Vico, a bola sobra no Williams, espalma de Androsny! Poderia ter sido outro gol com um minuto de jogo! Numa bola sensacional do Eric Varão, o goleiro tocou por ali, foi no detalhe que não pintou o gol de parte, olha que bola! A defesa de mão trocada, hein, Graziani! Maurício, cruzamento na grande área, o desvio do Daniel, Jean Drosny! Defesaça do goleiro voltou, Maurício cruzou, Jean de novo! Linda defesa do Jean Drosny, aliás, que sequência do goleirão e agora é a vez... Vinícius Leite de direita, ou do Rafael Furlan, que é quem faz o levantamento de canhota na segunda trave, Jean Drosny sai do gol, dá um murro na bola... Levantamento feito, fechado, Jean Drosny fez o corte! Música 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 E aí Lennon faz o giro em cima da marcação Tenta o levantamento fechado Olha o jogo, Jean Drosny Grande defesa do goleiro Do Volta Redonda aos 16 minutos Tenta o Silva, toma a frente Jogo valeu, hein Tentou de fora, Jaderson E a defesaça do Jean Drosny Perto na cobertura o Douglas Esquilo Afastou mal o zagueiro, o Ítalo pintou Bateu, salma Sensacional, Jean Drosny Defesa do goleiro Do Volta Redonda, Felipe Rolim Chega pro Lennon Olhou pra área, levantamento Na entrada dela, toca no Gabriel Chega Jean Drosny, estica o braço Pra ganhar o lance Jaderson Com a perna esquerda faz o lançamento Ribamar tentou, salvou Jean Jaderson Preparou, driblou Bateu de fora Pra defesa do Jean Drosny Mais uma vez Volta Cedro, volta Cedro, volta Redonda Jean Drosny Jean Drosny Foi um passe rasteiro Do Jean Drosny O momento é do Atlético de fora de Jean Palma Jean Drosny Palma Jean Drosny Palma o goleiro do Voltaço Pode ser uma das últimas oportunidades do Timbu no jogo Leandro Barça, levantamento na área Bola desviada Palma Jean Drosny Cobrou curtinho Gustavo Maia Cruzamento pra área Na pequena área Jean Drosny Saiu bem do gol Cobrança feita Fechada Jean Drosny Deu um tapa ali de mão esquerda Preparado pra cobrança Levantamento feito na grande área Jean Drosny Fez o 4 Cobrança do Furlan Bola fechadinho Jean Drosny Sai de soco Tira dali Bola viva ainda dentro da grande área Five na growna Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha a chance para o primeiro gol. Gustavo Xuxa bateu. Defendeu o Giandrosmi. Tchau. 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 Tchau.